Goianinho lindo Minha paixão, mas meu coração não quis te esquecer Tentei sufocar a minha paixão, mas meu coração não quis te esquecer Goianinho lindo, quando você passa Tão cheio de graça, pertinho de mim Eu fico pensando, tão feliz seria Se você um dia gostasse de mim Eu fico pensando, tão feliz seria Se você um dia gostasse de mim Goianinho lindo Meu anjo querido Eu estou perdida Com tanta paixão Este amor tão grande Que meu peito abre Porque já não cabe O meu coração Este amor tão grande Que meu peito abre Porque já não cabe O meu coração Goianinho lindo Quando em você penso Até o silêncio Parece dizer Que é felicidade Que felicidade Para a minha vida Só existe querido Servir de você Que felicidade Para a minha vida Só existe querido Servir de você Vem Eu estou perdido Eu estou perdido Obrigado.